Bom, vamos a uma questão interessante, aí eu vou para a música com vocês. Então, se baseando, vamos lá, primeiro fator, se basear na menção dos pais da igreja, não construiu uma regra, ainda mais se baseando em Irineu, ainda mais se baseando em Irineu, porque a fonte primordial, para dizer, para dizer, que quem escreveu o autor do Pato Evangelho deveria ser Papias. Porém, o João, qual Papias faz menção, não é João Apóstolo, porque nem lá Papias estava. Então, já começa por aí. Aí tem um probleminha, senhores, que é a questão que algumas pessoas querem, eu vou compartilhar a tela novamente aqui, Aí algumas pessoas pegam alguns manuscritos e falam, está vendo? Aqui, o manuscrito, ele apresenta a veracidade, a informação, aqui é um documento antigo e está escrito no manuscrito o nome do camarada. Bom, vamos analisar então essa informação que alguns estão aí relatando e informando. aqui é o Códice Sinaítico, deixa eu ampliar esse Códice aqui, só para vocês verem como que essas pessoas fazem isso que é legal. Bom, aqui está o Códice, aqui, eu vou trazer aqui, aí as pessoas falam, está vendo aí, o próprio Códice traz o nome, Cataione, aí, de acordo com o João, segundo João, aqui é o capítulo primeiro, tá? Então, aqui traz, Cataione, aí, professor, está trazendo. Bom, agora vamos pegar um outro Códice, aqui é o Códice Sinaítico, vou mudar aqui. Agora vamos para o Códice Alexandrinho. Mudou aqui, beleza? Deixa eu ampliar esse Códice aqui, para facilitar para vocês, tá? Aí, ó, vamos ver se aqui tem, hum, a gente, infelizmente, não tem. Ó, estou aqui no Códice, tá? Então, está aqui, ó. Então, se estivesse, estaria bem aqui fragmentado, porque aqui eu já estou no início, tá? Então, está aqui, ó. Se estivesse, está fragmentado, eu omitir, isso é o Códice da forma que está, beleza? Ok, então o Códice Alexandrinho, nós vamos dizer que ele está, está omisso, está no trás, está aqui, beleza. Para o próximo Códice é o Códice Vaticano. Vamos mudar, vamos lá para o Códice Vaticano, vamos ampliá-lo. Beleza. Ah, o Códice Vaticano traz, Catá e Iônia, beleza, está aqui. Desenho em Arca, em Romobos, bonitinho. Vamos agora para um outro Códice, que é o Códice Vaticano, agora o Códice Bizai. Vamos para o Códice Bizai, já fez a modificação, vamos tirar isso daqui daqui, isso aqui não nos interessa agora. Pronto, vamos ampliar. O Códice, isso. Bom, o Códice Bizai em Arca também está aqui, tinha, ó. Está bem aqui, ó. Está bem fraquinho. Com certeza tinha aqui o nome aqui. Bom, esses aqui são os Códices do século IV e em diante, tá? Beleza, século IV. Século IV. Então, vamos ao documento consenente mais antigo do Evangelho de João em Papiro. Mais antigo, são dois. Vamos pegar, então, o Papiro. O Papiro está aqui. Com o Fudbarred. Vou pegar o Papiro de número 66. Deixa eu clicar aqui novamente, tá? Cliquei aqui, ó. Papiro 66, que vai lidar com o Evangelho de João no capítulo 1. Primeiro, aqui está o manuscrito, o Papiro. Vou pegar aqui, então, o Papiro. Esse aqui é o Papiro. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui, para vocês visualizarem. Está aqui, ó. Evangelho. Está aqui, Evangelho. Cata Ione. Ok. Só que você vê que diferença. Que nos códices, nos códices, não trouxeram a palavra Evangelho. Já os papiros trouxeram. O Papiro aqui, 66. Vamos ver a datação que ele é. Datação. Ele é metade do segundo século. Então, é de duzentos e pouco depois de Cristo. Metade do segundo século. Vai de duzentos a trezentos depois de Cristo. Gravem isso. Nós temos os códices do século IV. E agora nós temos o Papiro 66, considerado um dos mais antigos concernentes ao Evangelho de João. Fora esse, nós temos o Papiro. Vamos lá. Metade do segundo século. Então, duzentos depois de Cristo. Metade. Se é metade do segundo século, é de duzentos e pouco. Ok. Vamos pegar o Papiro 75. Papiro 75. Ok. Também vai lidar com o Evangelho de João, capítulo I, capítulo I. Datação. Olha lá. Segundo. Olha lá. Segundo ao terceiro século. Também. Está entre metade do segundo século. Beleza. Papiro. Eu não vou abrir aqui esse Papiro, porque ele vai registrar Lucas apenas 14, 14 ao 22, tá? Bom, mas existe também o Papiro 77. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho ele. Deixa eu pegar aqui. Papiro 77. Papiro 75. Desculpe. Vou pegar aqui a imagem do Papiro 75. Deixa eu ampliar essa imagem aqui. Vamos ver o que vai dar em termos de informação. Deixa eu tentar ampliar por aqui para os senhores verem se vai dar, né? Ah, peguei. Está nessa parte aqui que vai estar a expressão. Ioanen. Katá Ioanen. Bem aqui, ó. Eu, Angélion, Katá Ioanen. Então, você vê que isso é a parte final aqui do Evangelho de Lucas. Está aqui, ó. Lucan. Está vendo? Então, Papiro 75 termina o Evangelho de Lucas e aqui inicia o texto de João. Do Evangelho de João. Então, ele vai trazer Ioanen, Katá Ioanen. Está bem aqui. Aqui está a terminação, o término do Evangelho de Lucas. Está até o nome de Lucas aqui, ó. Lucan. Isso no Papiro 75. Bom, então, é o que as pessoas estão alegando. Só que, tanto os Papiros... Deixa eu voltar para lá. Papiro, Códice, traz a expressão que vocês viram lá. Katá Ioanen. Evangelho segundo João. Então, só que é de 200 depois de Cristo. E nós estamos tratando, senhor, nós estamos tratando, segundo a maioria dos teólogos, do escritor que morre lá com seus noventa depois de Cristo, noventa... Ou colocar cem depois de Cristo, gente. Morre. Aí nós temos um Papiro de mais de um século. Mais de um século com o nome de João. Escrito. A epígrafe. Um século após. Isso é garantia de que isso prova o escritor do quarto do Evangelho é João? Só na cabeça, só na cabeça, não sei do que eu posso denominar isso. Não sei como que eu denominaria. A pessoa pega um Papiro de 200 e pouco depois de Cristo, os dois Papiros mais antigos concernentes ao Evangelho de João, aí pega a epígrafe e atribui isso que é o fato, uma comprovação. Então, vamos lá. Tchau.